A receita do dia é esse bolo maravilhoso de ervas. Quem gosta de receita de liquidificador levanta a mão. Então no seu liquidificador você vai colocar o leite e algumas folhas da erva cidreira. Bata esses dois ingredientes até que fique um suco super cremoso e bem verdinho. Depois que esse suco estiver bem bonitão e misturado, vamos adicionar os ovos. Lembrando que toda a quantidade de todos os ingredientes vai estar na descrição desse vídeo. Daí agora a gente vai adicionar o açúcar, o óleo. E vamos deixar essa misturinha bater até que fique tudo bonitão, maravilhoso, pra gente poder misturar a farinha de trigo. Agora me diz se você é igual a mim, olha aí, limpando, não aguenta essa sujeira de ovo. Agora numa bacia, tabuleiro, lavadeiro, o que você quiser. Vamos adicionar a farinha de trigo, peneirada de preferência. E vamos misturar com a ajuda de um fuê, de uma colher e vamos deixar essa massa bem aerada. Assim que a massa estiver aerada, maravilhosa e lisinha, vamos colocar o pó royal, dar uma misturadinha marota. E já lança a massa numa forma montada. Forno 180 graus por 40 minutos, você vai ter esse bolo maravilhoso. Aproveitei, dei uma lançadinha de um açúcar refinado por cima pra ficar mais maravilhoso ainda. E tá aí esse bolo lindo, super, muito, muito fofo. E se você chegou até o final desse vídeo é porque você gostou dessa receita. Então curte, compartilhe, comente e se inscreve no meu canal.